O oitavo encontro de integração da Bacia do Rio Doce, mais uma vez, veio nivelar o conhecimento dos conselheiros e mais, trazer conhecimento e integrar a nossa bacia. Ontem, durante a palestra de comunicação, eu tive a oportunidade de participar e trazer a experiência da expedição Piracicaba como instrumento de comunicação efetiva que leva o comitê até a sociedade.